Olá pessoal, sejam bem-vindos ao novo estúdio do Matemadicas. Tem algumas coisinhas por fazer, mas agora com o fundo branco fica melhor, eu acho, para vocês e tudo beleza, mas vamos ter ações mais pra frente. Espero que vocês estejam gostando desse novo formato, principalmente eu aparecendo para vocês, luzinha digital, às vezes eu vou colocar as mãozinhas novamente, mas tudo é uma questão de adaptação, certo? Deixa aqui nos comentários o que você está achando. Bora resolver mais uma prova? Essa prova do Instituto Mais, uma banca da capital aqui de São Paulo, tem questões bem legais, inclusive a gente tem que saber bastante fazer continhas, na unha mesmo, continhas de multiplicação, divisão, com vírgula, aqueles conceitos básicos, então é uma ótima pedida para você fazer uma revisão, mesmo que você não esteja estudando para concursos do Instituto Mais, as outras bancas também usam essas ferramentas para que eles preparem as questões dos concursos. Então, independentemente da banca, é uma boa forma de você revisar a matemática e raciocínio lógico. Essa questão está aqui na descrição desse vídeo aqui no YouTube, acompanha aqui na playlist todas as questões que estão sendo colocadas aqui no canal, e para você não perder mais nenhuma, é só se inscrever aqui no canal e acompanhar também lá no site do Matemadicas, que tem bastante conteúdo legal. Então, vou deixar a questão na tela, você pausa o vídeo, tenta resolver e depois acompanha a resolução aqui comigo, ok? Foi! E aí, conseguiu resolver essa questão de juros simples? Bem legal para começar uma prova, né? Temos que lembrar de alguns conceitos, mas a base tem que estar bem boa, porque a gente vai fazer algumas continhas, claro. É que nem eu falei, essa banca gosta bastante de conta, então, bora lá resolver. Vamos ver. Primeira questão de um total de 7. Então, vamos lá. Marcos aplicou um capital de R$1.937,50 a juros simples. Então, vamos já grifar isso, que ele aplicou esse capital nesse valor a juros simples durante 8 meses, a taxa de 5% ao mês, obtendo um montante M. Então, tem aqui, ele vai pegar um montante M. Vou grifar, vou fazer um quadradinho aí. Continuando. Carlos, por sua vez, aplicará um capital de R$1.250,00 a juros simples, a taxa de 6,5% ao mês. E aí vem a pergunta. Se pretende obter um montante M, igual ao que Marcos obteve em sua aplicação, o período de tempo, então, o período de tempo em que Carlos deve deixar o seu capital. Então, a gente está de olho no investimento do Carlos. Aplicado corresponde a quanto? Então, dá uma olhada aqui pra mim. A gente tem duas pessoas, o Carlos e o Marcos. Esses dois aí têm duas aplicações distintas, mas ambas são a juros simples. Então, fica mais simples da gente resolver. Vamos lembrar das fórmulas de juros simples, separar os dados e depois a gente começa a fazer as contas, ok? Então, nós temos aí Marcos. E o Marcos, ele tem, ele aplicou um capital de R$1.937,50 durante oito meses. Então, esses oito meses é o nosso tempo. A taxa de 5% ao mês, quer dizer que a nossa taxa letra I é de 5% ao mês. Obtendo um montante M. Então, ele teve um montante, esse montante M, que a gente vai descobrir. E também tivemos aí o Carlos. Vou colocar aqui embaixo. O capital do Carlos é de R$1.250,00. A juros simples, né? Ambos são a juros simples. A taxa de 6,5% ao mês. Então, o I, 6,5% ao mês. E aí ele pergunta assim, ó, se pretende obter um montante de valor M igual ao de Marcos, então o montante de Carlos vai ser M igual ao do Marcos lá em cima. Vou colocar uma setinha lá em cima, ó. O período de tempo em que Carlos deve deixar o seu capital aplicado corresponde a quanto? Então, o Carlos vai aplicar em um período de tempo que a gente vai descobrir. Beleza, tá tudo separado aqui. Agora, vamos pensar como é que a gente resolve pra gente realmente achar o gabarito dessa questão, beleza? Então, vamos começar com a aplicação do Marcos. Então, antes da gente começar a resolver, porque a gente já separou os dados e ia entender realmente o problema, a gente vai lembrar de duas fórmulas de juros simples que elas vão ajudar a gente a resolver esse problema, tá? Depois a gente entende realmente tudo o que tá acontecendo e começa a realmente fazer as contas. Falei um monte de realmente, né? Mas bora lá. Realmente. Então, as fórmulas de juros simples são o J-City, famoso, né? E a outra é o montante é igual ao capital mais os juros. Beleza, a gente tem essas duas fórmulas que vão resolver esse problema. Vou separar aqui e agora a gente vai entender o que acontece. O Marcos aplicou o dinheiro dele nessas condições aqui e obteve esse montante M aqui. Aí o Carlos aplicou o dinheiro dele nessas condições e aí o que aconteceu? Ele obteve o mesmo montante que o Marcos, que é esse aqui que a gente vai descobrir em um determinado tempo. E esse tempo que é a pergunta do problema, tá? Então, beleza. Vamos primeiro descobrir passo a passo aí quanto que é o montante que Marcos obteve. Então, vamos aqui. Marcos. Pra ficar mais simples, vamos descobrir qual foi o juros que ele teve. Então, o J-City do Marcos. Juros, ou juros, tanto faz, é o capital de 1937,50. Vezes I, que é a taxa, 5%. Então, coloca direto 5%. Por isso que nessa fórmula aqui não tem dividido por 100, que a gente coloca a porcentagem desse jeito. Vezes o tempo, que é 8 meses, que tá aqui. Como a taxa e o mês aqui, ó, estão com a mesma unidade, meses e meses, então a gente nem vai mexer. Beleza? Então, agora é só desenvolver. J é igual a 1937,50, vezes 5%, toda porcentagem é uma fração, então 5 sobre 100, vezes 8. Então, agora a gente vai fazer conta. Vamos desenvolver o que a gente consegue aqui. Então, vai ficar J é igual a 1937,50, vezes 8 vezes 5, ou 5 vezes 8, vai dar 40, dividido por 100. A gente consegue cortar esse zero aí. Corta esse zero com esse zero. E esse 10 aqui dá pra dividir ou esse 4 ou esse 1937,50. Vamos fazer isso aqui, ó. J é igual a... Vamos dividir esse 1937,50 por 10. É só colocar vírgula uma casa pro lado esquerdo, porque a gente tá dividindo por 10, então vai dar 193,75 vezes 4. E fazendo essa conta, de 193,75 vezes 4, a gente vai chegar no valor exato de 775 reais. E o que que significa isso? Faz parte da interpretação pra gente realmente resolver a questão. Significa que os juros que o Marcos obteve na aplicação dele é de 775. Mas a gente não tá de olho nos juros que ele obteve, a gente quer um montante. Então, continuando com o Marcos, o montante é dada pela fórmula, né? Que o montante é igual ao capital mais os juros. O montante que a gente quer, que é do Marcos, é o capital dele de 1937,50, mais os juros que ele obteve de 775. Fazendo essa conta, o montante vai dar 2.712,50 reais. Então, o montante que o Marcos obteve ao final desses oito meses, aplicando 1.937,50 por 5% ao mês, é de 2.712, beleza? Agora, o que que acontece? Vamos trabalhar agora com o Carlos. Vou até mudar a cor da caneta pra você perceber. Então, agora a gente tá lidando com o Carlos. E o Carlos, o que que ele quer? Aqui tá aqui em cima, ó. Se pretende obter um montante de valor M igual ao de Marcos, então o montante de Carlos é esse aí, ó. 2.712,50. Vamos copiar tudo que a gente tem aqui. Então, o capital de Carlos é 1.250. A taxa do Carlos, a aplicação dele, é de 6,5% ao mês. E a gente quer o tempo. Pra gente chegar nisso, vamos calcular os juros, porque os juros tem nessa fórmula aqui, ó. Se a gente calcular os juros, a gente joga nessa fórmula e calcula o tempo. Então, vamos calcular os juros. Então, o montante é igual ao capital, mais os juros. O montante é de 2.712,50 igual ao capital, que é 1.250, mais os juros. Tudo que tem letra de um lado, tudo que não tem do outro, mas vamos só inverter isso aqui, porque a gente gosta da variável do lado esquerdo. Então, vai ficar 1.250, mais j, igual a 2.712,50. j igual a 2.712,50 menos 1.250. j é igual a, fazendo essa continha, 2.712,50 menos 1.250, a gente vai chegar no valor de 1.462,50. Agora que a gente descobriu os juros da aplicação do Carlos, vamos jogar na fórmula de juros, né? Finalmente. Então, j é igual a CIT. Então, j CIT é a fórmula. Então, vamos jogar os valores aqui. Então, j é 1.462,50, mais c, que é o capital, 1.250, vezes i, a taxa, 6,5%, vezes o tempo. Agora, vamos continuar aqui, vamos tirar essa porcentagem aqui. Então, 1.462, vou dar uma espremida aqui para caber tudo. Igual a 1.250, vezes, toda a porcentagem é uma fração, 6,5, dividido por 100, vezes T. Vamos fazer essas contas aqui. Então, vai ficar 1.462,50, igual a 1.250 vezes 6,5, vai dar 8.125 T, dividido por 100. Aqui a gente vai multiplicar em cruz, então vai ficar 8.125 T, igual a 1.462,50, vezes 100. 8.125 T, igual a 1.462,50, vezes 100, é só deslocar a vírgula duas casas para o lado direito, então vai dar 146.250. Esse 8.125 vai passar dividindo, então vai ficar isso aqui, essa conta aqui, tem que fazer. Lembra que eu falei que essa banca gosta de conta? Então, 146.250, dividido por 8.125. Fazendo essa continha, a gente vai chegar no valor de 18 meses. E 18 meses, se a gente olhar lá nas alternativas aqui, a gente não tem 18 meses, mas a gente tem o que? Que 18 meses é igual a 1 ano e 6 meses. Agora sim, nós temos a resposta dessa questão. 1 ano e 6 meses está na alternativa B e está resolvida a questão. Vamos pintar lá no gabarito, vamos assinar lá 1 ano e 6 meses alternativa B e está resolvida a questão. E aí, curtiu essa questão? Um pouquinho trabalhosa, porque a gente teve que lembrar dos conceitos, prestar atenção no que aconteceu com a aplicação do Marcos, com a aplicação do Carlos. Tem aquele detalhe que o Carlos queria exatamente o montante do Marcos. Então, tem que fazer essa subtração para a gente descobrir os juros e chegar no resultado. Como eu falei para vocês, essa banca gosta bastante de contas, de fazer contas mesmo. Não são as contas tão rápidas. Então, você tem que saber divisão, multiplicação, prestar atenção, além de tudo, no enunciado da questão para que você consiga desenvolver o exercício como um todo. Beleza? Muito obrigado por assistir essa questão até aqui. Se você se enroscou em algum lugar, volta o vídeo e vai anotando devagarzinho que eu tenho certeza que você vai conseguir. Caso você tenha se enroscado nas passagens ou então não tenha lembrado do que é a fórmula de juros simples, dá uma olhada no meu curso aqui, é só clicar nessa letra aí que eu tenho certeza que vai te ajudar bastante a construir uma base bem boa de matemática básica para que você consiga aprender outras matérias mais complexas, entre aspas, né? Porque as matérias de matemática elas acabam se entrelaçando. Beleza? Então, mais uma vez, muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui e a gente se vê na próxima questão. Muito obrigado e tchau! Tchau!